Deu trabalho, mas deu certo aqui, ó, consegui amarrar bem a moto aqui na carretinha, coloquei essa trava de roda aqui, daí ela fica bem firme, aqui tem uma trava de suspensão, pro problema que dá folga quando tá com a suspensão solta, então tem uma trava, e aí tem as amarrações bem firme lá também, a gente já troca de óleo aqui também dela, uma hora de uso eu já tenho que trocar o óleo, porque olha o filtro, Preciso uma sujeirinha aqui, mas vou limpar, e aí tá ela aí, ó, funcionando, Eu vou mandar a Toverland, Essa carretinha é bem boa, ó, ela tem a rampa ali, vou colocar ali atrás, e eu usei ela como uma plataforma pra trocar o óleo também, porque senão ela fica inclinada, né, não dá pra ver o nível, Aqui o nível do óleo, Tá certinho, Mas ficou legal, Melhor do que mecânico, eu mesmo faço aqui, sei, Coloquei o melhor óleo que tem, Coloquei também o melhor filtro original, E tá pronta pra usar agora, Já fez o amassamento de uma hora, Agora tá pronta pro uso, Essa cinta aqui também é bem boa, ó, Ficou legal, E tá pronta pro uso, Tá pronta pro uso, Tá pronta pro uso, Obrigado.